Resolvido, então para de intrigar, sei que você vai voltar então Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na sentada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada